Tchã-tchã! Mais um fone de ouvido da QCY para vocês que eu estou trazendo hoje. Olha que belezinha! Dessa vez o QS2, certo? Se você veio aqui pensando em comprar o QS2, eu vou falar um pouquinho das minhas impressões como cliente da QS2 e algumas especificações técnicas que já estão até atrás da embalagem aqui para mostrar para vocês. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário para fortalecer esse tipo de vídeo que eu trago aqui no canal e trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês. Combinado? Se tiver alguma dúvida sobre o produto, pode perguntar aí nos comentários que eu respondo, mas só respondo se você for inscrito porque eu faço conteúdo para quem é inscrito no canal. Beleza? Combinado? Então vamos lá! Sem mais delongas, vamos abrir aqui, como tudo, o produto da QCY. Então a gente abre aqui pela lateral. Ele é uma... a case... não deixou abrir essa... vou tentar do outro. Não quero abrir porque... ae, abriu! Ae, belezinha! O QS2, ele se trata de um fone da QCY, ele é um modelo um pouco mais antigo. Ele é um pouquinho mais antigo, porém ele é um modelo um pouco mais confortável do que os modelos atuais. Na minha opinião, ele é um dos melhores... uma das melhores opções, porque ele mistura tecnologias, né, designs da case do T5 com o conforto do QS1, do QS1, não, do QS5, certo? Vamos lá! Abrindo aqui, como sempre, está aqui o nosso aparelhinho. Ele vem na case, a case é uma... opa! Desgruda aqui, meio... uma case magnética. Então, ela não abre, não tem perigo dos seus fones caírem na bolsa e saírem rolando e vocês perderem ele por aí. Ao abrir, eles já estão aqui dentro. QCY. Vamos pegar os bonitinhos aqui. Eles são fones intra-auriculares, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles entram... eles ficam dentro do ouvido, eles ficam presos dentro do seu ouvido. Então, não tem perigo de você pular e ele cair do seu ouvido, ao contrário do que acontece no I-12, do TWS-12. Depois de uma vez pareados, um com o outro, um com o outro pareado, apenas um vai acender. Indica que ele está tentando parear com o seu aparelho. No caso aqui, o meu aparelho já está pareado. Poderia estar em modo no avião, porque eu estou gravando com ele, certo? Vamos deixar aqui um pouquinho guardadinho. Os fones também são magnéticos, então não tem perigo deles caírem da case, mesmo que a case esteja aberta. Tudo isso para uma maior segurança. A case possui um carregador USB. Então, você vai carregar... ele vem com um cabinho USB, você vai carregar ele no carregador do seu celular, certo? Aqui na outra parte, no quadradinho, como sempre, vem mais algumas borrachinhas para tamanhos diferentes de orelhas, de ouvidos. E o cabo carregador. Ele utiliza um micro USB, certo? Aqui é um micro USB. Aqui temos o fone de ouvido, infelizmente, o QS2, ele não fica, não tem um aplicativo. No caso do T5 e do outro que eu mostrei, da QCY, você tinha a opção de fazer o download do aplicativo do QCY. E nesse aplicativo, você faria algumas configurações nele. Entre elas, tanto a configuração dos botões, que aqui na verdade, aqui na frente, eles têm dois botões. Também quanto a configuração de equalização do fone. Nesse caso, esse aparelho não tem a opção de equalização. Tampouco a opção de configuração dos botões, dos botões laterais. Então, ele fica com a configuração padrão de dois cliques, dá um pause, um clique e avança. Avança a música não, é um clique e dá play na música, dois cliques, pausa a música. E do outro lado, três cliques. Avança a música, dois cliques, retrocede a música. Na verdade, é essa a configuração dele, certo? Bem, vamos vir aqui para as especificações técnicas desse bichinho aqui simpático. Tempo de carregamento do QCY-QS2. Então, qual que é o tempo de carregamento? De colocar a espetáquia case no seu carregador de celular e carregar a case junto com os fones. Você vai carregar os fones aqui dentro da case, certo? Tudo junto, é um conjunto só. Aproximadamente duas horas de carregamento. Em duas horas, vai dar 100% de carga neles. Tempo ouvindo música, tem tempo aproximado de 4 horas de duração. Então, ele fica 4 horas ali tocando música ininterruptamente, sem parar. Outra coisa, quanto tempo ele fica aqui sem descarregar dentro da case? Ele fica até 120 horas. Então, eu larguei a case lá na bolsa. Durante 120 horas, eu sei que vai ter carga aqui. Obviamente, se eles não estiverem conectados no Bluetooth, não estiverem desconectados todos bonitinhos, ele vai ficar lá 120 horas sem perder a carga. Vamos lá, mais algumas especificações que tem aqui no manual. Vamos encontrar aqui. O manual, ele vem em chinês e em inglês aqui do outro lado. Vamos ver as especificações. As especificações do produto. Vamos ver. Ele tem... Ele pode operar também, como todos os aparelhos da QCY, ele opera até 10 metros com obstáculos. Ou seja, atravessando parede, estante, sofá, tudo, ele vai operar em até 10 metros de distância do seu celular. A capacidade interna de cada uma das baterias internas, de cada um dos fones, são de 43 miliamperes. E a capacidade da bateria da case é de 800 miliamperes. Legal, porque ela é bem mais potente. Nos outros modelos, nos modelos mais novos, a bateria da case é de 380. Essa aqui é de 800. Bem legal. Aqui temos dois LEDs, dois furinhos, não sei se vocês conseguem ver aqui. Dois furinhos, onde você consegue ver os LEDs do carregamento da case. E aqui eles ficam piscando. Dá para ver através do... Da própria... Da própria... Aqui no cantinho. É possível ver através da tampa se está carregando o seu fone ou não. Certo, pessoal? Impressões como cliente, como consumidor. Eu gostei desse fone. Ele tem... Ele é muito nítido o som. O som é muito nítido. Ele é um fone bem alto. Tanto que eu uso ele em 40, 30, 40% do volume normal do meu celular. Não precisa usar 100% como no caso do i12. Dura bastante a bateria. Eu achei... Fiquei impressionado com a bateria da case. A bateria interna é 4... Dá um pouquinho 4 horas bem. 4 horas é o suficiente para você fazer aí umas... Ir para o trabalho ou fazer uma academia aí tranquilo. Você consegue fazer ouvindo o seu som de forma nítida. O que eu gostei mesmo foi que é bem definido. Tem um grave forte. Tem um agudo forte. É bem forte o fone. Eu paguei uma faixa de 80 reais nesse fone. Vou deixar o link aí na descrição que está na promoção por sinal. Quem quiser comprar, quiser adquirir. Tem 60% de desconto. Então é um desconto bom para poder adquirir o QCYQS2. Bem, espero ter ajudado vocês na sua decisão de compra. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Valeu, falou, fui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho